Queridos irmãos e irmãs, desde o início do ano litúrgico, desde o tempo do advento, a Igreja tem celebrado tantos e tantos mistérios que revelam o grande amor de Deus por nós. Irmãos, nesses grandes mistérios, o Senhor foi nos conduzindo pela senda da Sua encarnação, que celebramos no ciclo do Natal, e todos os mistérios a Ele relativos. Depois contemplamos a paixão do Senhor, a Sua ressurreição gloriosa, a Sua ascensão aos céus, o derramamento do Espírito Santo. E como se já não tivesse mais nada que contemplar, então, a Santa Igreja, a mulher vestida de sol, com a coroa de doze estrelas na cabeça, quem foi dada asa de águia, voa para o alto e contempla, de frente, o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus eterno, que subsiste em três pessoas verdadeiramente distintas, sem confusão, mas, ao mesmo tempo, sendo um só Deus. Na Humilhê da Manhã, eu meditei um pouco sobre o mistério da Trindade, fazendo um caminho, conforme nos propõe o Hugo de São Vítor, mas, agora, eu queria me deter um pouco mais nas disposições que nós somos chamados a ter diante da Trindade Santíssima. Disposições que se resumem numa só palavra. A adoração. É isso que os anjos fazem nos céus. Quando os céus se abriram diante do profeta Isaías, diz-nos o profeta que os ouviu cantando, Santo, 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 aquele que era, que é e que vem. No livro do Apocalipse, num alvoroço celestial, os santos anjos adoram ao Deus três vezes santo, esquecidos de qualquer outra coisa que não seja Ele mesmo. E toda a corte celeste, os 24 anciãos, lançam as suas coroas diante do trono, e diante do cordeiro, a humanidade santíssima de Cristo. E os quatro seres viventes proclamam a glória do Deus três vezes santo, da Trindade Onipotente. E para isso eu queria tomar uns parágrafos escritos por Santa Elisabete da Trindade, uma carmelita, que nasceu em 1880 e faleceu em 1906, e foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Ela toma o texto da Escritura, o texto de Apocalipse, em que diz, não tem repouso nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 o Onipotente Senhor que era, que é, que será pelos séculos dos séculos. Então, prosternavam, se adoravam e lançavam as coroas diante do trono, dizendo, vós sois dignos, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Como imitar no céu da minha alma esta ocupação incessante dos bem-aventurados no céu da glória? Como continuar este louvor e esta adoração ininterruptas? São Paulo dá-me sobre isto uma luz quando escreve aos seus que o Pai os fortifica em poder pelo seu Espírito quanto ao homem interior, de modo que Jesus Cristo habite pela fé nos seus corações e que sejam enraizados e fundados na caridade. Estar enraizado e fundado na caridade, tal é, parece-me, a condição para cumprir dignamente o seu ofício de laudem glorie, era o nome com o qual ela mesma se chamava, louvor da glória. A alma que penetre e mora nessas profundezas de Deus cantadas pelo rei profeta, que, por conseguinte, tudo faça nele, com ele, por ele e para ele, com essa limpidez do olhar que lhe dá uma certa semelhança com um ser simples. Esta alma, em cada um dos seus movimentos, das suas aspirações, como que em cada um dos seus atos, por mais vulgares que sejam, enraiza-se mais profundamente naquele que ama. tudo nela presta homenagem ao Deus três vezes santo. Ela é, por assim dizer, um sanctus perpétuo, um incessante louvor de glória. Santa Elizabeth da Trindade resume qual deve ser a nossa atitude diante do Deus três vezes santo, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma atitude de completo lançamento do nosso ser em Deus. Exatamente como diz São Paulo, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o alto. Lanço-me em Deus. Lanço-me na Trindade. Jogo-me sobre ele como as águas de um rio desembocam no mar. Vou para ele com toda a polaridade do meu ser concentrado em quem ele é. Eu vivo para o louvor da sua glória. Para bem dizê-lo, honrá-lo, adorá-lo, como fazem os anjos do céu. A voz o louvor, a voz a glória, a voz a ação de graças para sempre. Ó Trindade feliz, Trindade bem-aventurada. Continua ela. Prosternaram-se, adoram, lançam as suas coroas e, primeiro, a alma deve prosternar-se, ou seja, prostrar-se, mergulhar no abismo do seu nada, meter-se nele de tal modo que, segundo a maravilhosa expressão de um místico, encontre a paz verdadeira, imutável e perfeita, que nada perturba porque se precipitou até tão fundo que ninguém lá a irá procurar. Essa é a força da humildade, da humildade infusa, da humildade dada por Deus a quem o busca, de quem desce ao fundo do abismo do seu ser, de quem vai a fina ponta do seu nada, a última escória e se prostra. Isso é prostrar-se, é aniquilar-se, é descer ao abismo, é ir às profundezas e dizer com Davi das profundezas clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, eu preciso descer, esse é o movimento mais importante da vida interior, quem não desce não pode subir, porque quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha, quem se rebaixa, quem olha para as suas misérias de frente, quem não tem nenhuma crença em si mesmo, em sua suposta e ilusória excelência, esse vai até o chão, desce ao subsolo da alma, ao porão do ser, ao poço mais profundo que será enchido por Deus. então continua ela, só então é que há de poder adorar, a adoração, a como é uma palavra do céu, parece-me que é possível defini-la como êxtase do amor, êxtase do amor, o amor que sai de si mesmo, o amor que é tomado e arrebatado pelo amado, é o amor esmagado pela beleza, força ou grandeza imensa do objeto amado e cai numa espécie de desfalecimento, num silêncio pleno, profundo, esse silêncio de que falava Davi quando exclamava, o silêncio é o teu louvor, sim, é o mais belo louvor, pois é o que eternamente se canta no seio da trindade santíssima, tranquila, e é também o último esforço da alma que transborda e já não consegue dizer mais nada. Que maravilha ser esmagado pela beleza da trindade, contemplar ao pai um gênito não gerado princípio, luz e origem que eternamente produz uma imagem perfeita de si, Deus Filho, produzindo eternamente um suspiro de amor no Espírito Santo. Quando nós conseguimos deixar que a luz da fé penetre o nosso espírito, então ela nos esmaga, a beleza de Deus nos absorve, a sua maravilha, como que ultrapassando nossa capacidade de pensar, de entender, de cogitar, se torna para nós tão possuidora do nosso ser que já não conseguimos fazer mais nada, é aí que surge a verdadeira adoração. é quando eu estou perdido diante de Deus, é quando eu estou completamente desorientado na presença dele, é quando eu estou desfalecido, embriagado numa nuvem de amor, é quando eu já não sei mais o começo e o fim e todo do meu ser está, por assim dizer, tomado pela divina confusão, clara, ofuscante. continua ela, adorai o senhor porque ele é santo, disse num salmo e ainda para sempre será adorado por causa de si mesmo. A alma que se recolhe nesses pensamentos, que os penetra com aquele sentido de Deus, de que fala São Paulo, vive num céu antecipado, acima do que passa, para lá das nuvens, além de si mesma, sabe que aquele a quem adora possui nele toda a felicidade e toda a glória e lançando a sua coroa na sua presença como os bem-aventurados, despreza-se, deixando de se mirar e encontra sua beatitude na do ser adorado por entre todos os sofrimentos e dores, pois que se abandonou em conta-se transposta, transportada num outro. Parece-me que nesta atitude de adoradora a alma se assemelha àqueles poços de que fala São João da Cruz, que recebem as águas que descem do Líbano e ao vê-la pode-se dizer a impetuosidade do rio alegra a cidade de Deus. como é maravilhoso ter essas cavernas de que fala São João da Cruz em nossa alma. Essa caverna que Deus cava em nós pela sua divina providência fazendo-nos carentes, precisados, necessitados, cavernas curadas pelas nossas feridas, cavernas cavadas pelos nossos pecados, cavernas que nos fazem ser indigentes, nos fazem ser poços profundos, vazios, mas aos quais Deus tem o prazer de encher com a sua presença. quando nós nos abrimos a ele e passamos do abismo para a glória. Completamente arrebatados pela Santíssima Trindade. É o que nos diz Santa Elisabete na sua elevação. Ó meu Deus Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica, como se já a minha alma estivesse na eternidade, que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada amada e o lugar de vosso repouso, que nunca aí eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda acordada em minha fé. perfeita adoradora, toda entregue à vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quereria ser uma esposa para o vosso coração, quereria cobrir-vos de glória, quereria amar-vos até morrer de amor, mas sinto a minha incapacidade e peço-vos para me revestir de vós mesmo, para identificar a minha alma com todos os movimentos de vossa alma, me submergir, me invadir e vos substituir a mim, a fim de que a minha vida não seja senão uma irradiação da vossa vida. Vinde a mim como adorador, como reparador, como salvador. Ó verbo eterno, palavra do meu Deus, quero passar a minha vida escutar-vos, quero tornar-me inteiramente dócil ao vosso ensino, a fim de tudo aprender de vós. Depois, por entre as noites, todos os vazios, todas as incapacidades, quero fixar-vos. Sempre e permanecer sob a vossa grandiosa luz. Ó meu astro amado, fascinai-me para que já não possa mais sair da vossa irradiação. Ó fogo consumidor, espírito de amor, sobrevinde em mim, a fim de que se faça na minha alma como uma encarnação do verbo, que eu lhe seja uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos para esta vossa pobre pequena criatura, cobria com a vossa sombra. não vejo nela senão o bem amado no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó meu três, meu tudo, minha beatitude, minha solitude infinita, imensidade em que me perco, entrego minha voz como uma presa, sepultai-vos em mim para que eu me sepulte em vós, esperando ir contemplar na vossa luz o abismo das vossas grandezas. Esta é uma alma adoradora, que se perdeu na trindade porque a trindade se perdeu nela, que adora o pai e o filho e o espírito santo na eternidade das suas relações subsistentes e se prostra com todo o seu ser, sabendo olhar só Deus e mais nada. Com os anjos do céu só Deus. Essa foi a experiência do profeta Isaías. No capítulo 5 da sua profecia ele diz chamam o mal de bem o bem de mal extraviaram-se os seus caminhos diante do senhor cenário de destruição de guerra. Mas quando ele entra no templo sua alma é arrebatada aos céus e ele diz junto com os serafins santo 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 senhor Deus dos exércitos toda a terra está cheia da vossa glória. Quando nós olhamos para Deus quando nós vivemos para o louvor da glória da santíssima trindade e saímos de nós mesmos das nossas preocupações para adorar o Deus unitrino nós só vemos Deus tudo é glória de Deus tudo é santidade de Deus tudo é providência de Deus tudo é brilho de Deus e nessa imutabilidade podemos encontrar a paz a paz a a